Recuperação 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 Amém. Amém. Dio katilengi ya lula, asfe spiritual, mopedon anzoto pena molimu, namboka ya baba, oyengala kate. Salamadidumatabimebikantamu tatukine Oyo me binantambeti kisamboboya bobina Salamadidumatabimebikantamu tatukine Oyo me binantambeti kisamboboya bobina Tatukine, 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 ayo, tatukine Walubana bajibeza, mumasha lemu bichi Yeya kalenda kutimeza, murufu bia kutimuna E ujine bukole, walufu yeya satano Satano, moni ndengo niyatami na kombo na yesu Walubana bajibeza, mumasha lemu bichi Yeya kalenda kutimeza, murufu bia kutimuna E ujine bukole, walufu yeya satano Ah, yo, 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 satanachanana Ah, yo, 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 satanachanana Satana, jananana, yo, 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 satanachanana No, yo, 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 satanachanana O Gudu é o Gudu é o Gudu é o Gudu, Gana, Mikolek Adiba, Áshio, Gana, Gana, Buzumecó Solis de Frui, o chan島 de música, avec vibration d'oxyon Pandey, o teu guido, o tchau, quHAN de Bolona, bombomosé, e o guido, o bosc honraté, e o guido, o gano de Boloni, bongotiaboume Eu garoto de nós que estão com tocando Eu quero compartilhar Eu quero compartilhar Eu quero compartilhar Amém. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coisa